Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para as notícias de hoje. Bom galera, seguindo o que aconteceu ontem, a grande aquisição da Microsoft na Activision Blizzard, algumas outras notícias começaram a rolar e vendo que a situação da Activision Blizzard realmente estava muito complicada, o que com certeza facilitou a aquisição para a Microsoft, a Microsoft obviamente viu a oportunidade, tem dinheiro que não acaba mais, meu irmão, me dá aí. Olha aqui ó, uma reportagem do Wall Street Journal que explica por que a compra da Activision Blizzard pela Microsoft foi facilitada pelos problemas que estão ocorrendo na desenvolvedora, comenta que o CEO Bob Kotick queria comprar determinados sites de notícias de jogos para tentar melhorar a imagem da empresa perante o público, eu vou ler primeiro e depois eu comento sobre isso. O Sr. Kotick estava ansioso para mudar a narrativa pública sobre a empresa e nas últimas semanas sugeriu que a Activision fizesse algum tipo de aquisição, incluindo sites de notícias de jogos como Kotaku e PC Gamer, de acordo com pessoas próximas a ele. Também foi afirmado no artigo que o porta-voz da Activision contestou isso e que a Geomedia, que é a dona do Kotaku, se recusou a comentar e que a PC Gamer não respondeu a uma solicitação de comentário. Então, assim, eu acho muito absurdo esses sites não comentarem isso. Porque, tipo assim, a Activision querer comprar é uma coisa... Isso é um absurdo, tá, galera? Inclusive, eu acho que isso é ilegal. Você comprar um veículo de mídia para mudar a narrativa sobre a sua empresa está fazendo um monte de merda e você quer comprar esse veículo de mídia. Olha que coisa absurda isso. E por que esses veículos não falam? Tipo assim, a gente podia comentar. Não, não houve nenhuma oferta. Ou, não houve, nós recusamos, porque, né, só um contra... Por que não falou? Isso aqui também ficou puto. Então, assim, a situação da Activision realmente estava uma coisa medonha, né? E eu espero que a Microsoft se livre desse presidente o quanto antes, né? Mas o que estão falando é que só na aquisição lá que vai acontecer e esse cara ainda vai ganhar milhões quando ele sair. É brincadeira, maluco. E aí, né, isso aqui é uma coisa muito importante. Por quê? O que acontece quando uma empresa que é dona de videogame compra uma outra empresa inteira? É você falar, pô, essas franquias aí que estão há anos e anos, décadas, em todas as plataformas, podem se tornar exclusivas se assim a empresa que é dona quiser. Então, já ficou imaginando assim, né? Porra, o COD vai ser exclusivo de PC, né, e Xbox? Aparentemente, né? Olha, eu vou dizer o que eu acho na realidade. Eu vou ler a matéria pra vocês, mas eu vou dizer o que eu acho na realidade. Eu acho que todos os jogos que forem ser lançados pra essas franquias, tanto as da Bethesda quanto as da Activision Blizzard, vai ser avaliado caso a caso, tá? Eu tenho quase certeza que vai ser avaliado caso a caso, tá? Porque existem muitas coisas envolvidas nisso. E uma delas, que é bem grande, é que COD, por exemplo, vende insanamente no PlayStation. E você, né, perderia essas vendas, mas assim, é bagulho de bilhões, entende? Por outro lado, se a Microsoft colocar no Game Pass, né, ela consegue atrair, porra, 60 dólares no PlayStation quando sai o COD. Ou assina o Game Pass por 30 reais e você... Eu não sei quanto é que tá, tá por aí. E você joga no dia a dia que lançar. Então assim, ainda é muito mais sedutor aqui, mas você não deixa de colocar lá porque vende pra caramba também. É uma questão comercial, que eu tenho certeza que vai ser analisada caso a caso. Agora aqui, ó. Phil Spencer, CEO da Microsoft, anunciou ao mundo a aquisição e confirmou o catálogo da Activision Blizzard de sacamento do Game Pass para fortalecer enquanto colaboram para desenvolver novos jogos apresentados aos jogadores. Segundo o avanço, o Bloomberg diz ter sido informado pelas suas fontes que alguns jogos da Activision Blizzard vão continuar chegando no PlayStation. O Bloomberg informa que o plano da Microsoft é continuar desenvolvendo jogos da Activision Blizzard que terão versões para o PlayStation, mas poderão receber conteúdos exclusivos da Microsoft Gaming enquanto outros jogos serão mesmo exclusivos. Questionado sobre o que esse negócio significa para o jogador do PlayStation, Phil Spencer comentou que não deseja afastar as comunidades das plataformas onde pretendem jogar. Aos jogadores que estão jogando jogos da Activision Blizzard na plataforma da Sony, digo apenas que não é nosso desejo afastar a comunidade dessa plataforma e continuaremos dedicados a isso. É, eu acredito que em primeiro momento, nenhuma das franquias já existentes da Activision Blizzard deve se tornar exclusivo, tá? Mas jogos novos desenvolvidos por essas empresas, pelos estúdios dessas empresas, possivelmente serão exclusivos. Tudo isso, tá? Está, né, é... Não se sabe com certeza até acontecer. Eu acredito que essas decisões serão tomadas caso a caso e o tempo vai passando e as coisas vão mudando. A estratégia da empresa pode mudar também. Mas no momento, a estratégia que o Xbox tem, né, que a gente está vendo nos últimos anos, é serviço. Xbox Game Pass. É aí que eles estão ganhando dinheiro deles e aumentando e expandindo a marca, né? E acredito que é isso que eles vão ganhar muito com a Activision Blizzard. Mas vamos ver. Tudo vai ser caso a caso e não tem como a gente ter certeza que vai ser exclusivo ou não vai. Só o tempo vai dizer. Mas no momento, o discurso é que COD, por exemplo... Assim, eles não falaram COD específico, mas a gente imagina, porque o Spence falou que não quer afastar a comunidade e tal. Provavelmente continuará sendo multiplataforma até o momento que eles decidirem que querem mudar. Bom, e foi anunciado também pela Microsoft. Muitos anúncios da Microsoft, né? Que o Xbox Game Pass chegou a 25 milhões de assinantes. Um número muito, muito considerado, tá? Tá aqui, ó. Também anunciamos hoje que o Game Pass aparece... Tem mais de 25 milhões de assinantes. Como sempre, esperamos continuar agregando mais valor e mais jogos excelentes ao Game Pass. Oferecemos o maior número possível de jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass e PC Game Pass. Novos títulos e jogos do incrível catálogo da Activision Blizzard. Disse Microsoft. Portanto, sim. Espere por um aumento considerável na quantidade de jogos disponíveis por meio do serviço. A Activision Blizzard tem trocentos jogos. Provavelmente vai entrar tudo no Game Pass. Que adição fantástica ao Game Pass. Que bagulho incrível. O Game Pass é muito bom mesmo, cara. Que serviço maravilhoso. Era um negócio que a gente queria há muito tempo. Quem dera eu quando moleque, cara. Ter disponível isso por um preço acessível. Tanto jogo bom assim, cara. Que loucura. Bom, galera, pra finalizar, o show do Cuphead, né? Que é da Netflix. Teve um trailer novo e foi confirmado. Olha aqui, ó. Netflix divulgou na terça-feira dia 18 o primeiro trailer do Cuphead Show. A animação inspirada no jogo Cuphead ficou famoso e tal. No caso da animação, teremos uma mistura do antigo com o novo. Apesar de, teticamente, Cuphead Show seguir a proposta semelhante aos jogos, os personagens e cenários têm alta definição. E a data é 18 de fevereiro. Então, mês que vem, teremos aí o show do Cuphead. É, tomara que seja legal, cara. Porque o jogo é bom demais, né? Bom, galera, pra finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esqueça de se inscrever, clica no gostei, comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho